O ser humano é muito dependente de relacionamento. E de acordo com o relacionamento que ele possui, a sua vida sofre alterações para bem ou para mal. Por isso eu quero invocar nessa ocasião o Salmo I, que nos ensina alguns truques para sermos bem sucedidos na vida. O primeiro deles é que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, aquelas pessoas que não estão interessadas, estão comprometidas, não estão aliançadas, que não se preocupam com o bem, pelo contrário, apenas maquinam e desejam o mal. O primeiro passo para um sucesso, uma vida bem sucedida, é evitar esse tipo de relacionamento. Outra é cultivar bons relacionamentos, pois é deles que virá a força quando a tempestade chegar, quando os anos de sequidão aparecerem, quando tudo parecer um grande deserto na nossa vida. Serão através dos bons relacionamentos, e aqui eu destaco o relacionamento maior, que é o relacionamento com o Criador, com o Senhor. Porque é dele que virá a força, a alegria, a condição para suportarmos todos os momentos difíceis e ainda assim conseguirmos produzir frutos alegres, abençoadores na vida uns dos outros. Fique este conselho a você. Evite as más conversações e os maus colegas, os maus amigos. Fortaleça, cultive os bons relacionamentos com as pessoas que vão produzir sobre a sua vida. Até a próxima. Que Deus te abençoe.